Ai ai, ai ai ai, ai 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 ai, ai 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 Te desejo boa sorte, um novo amor Sei que vai ser difícil suportar essa dor Me pergunto todos os dias onde eu falhei Sei que tu te fiz num altar que levei Sem medo derramo, em ti me entreguei Fiz de tudo meu amor pra cuidar de ti Na alegria, na tristeza, sempre estive aqui Perante a minha família, você juro, meu amor Faça chova, faça solo, nunca vais me largar Segue e tatuai, baby, faço como De tanto tempo e sabe, baby, já não como Eu faço como, faço como, faço como Espero que arranjas o que que te ama melhor do que eu Espero que encontras o que que te mima melhor do que eu Eu faço como Amor e amor e amor Amor e amor Eu sei que vai doer, eu sei que vai doer, eu faço como Eu faço como Amor e amor e amor Amor e amor Eu sei que vai doer, eu sei que vai doer, eu faço como Eu faço como um homem Na presença dos teus pais Jurei te fazer feliz Numa relação saudável Não me deixe aqui, não vou mais conseguir Essa sua ausência só vai destruir Esse filho alheio Esse filho alheio O que faço pra tu voltar? Vem e volta super, super, não Espero que arranjas alguém que te ama melhor do que eu Espero que encontras alguém que te mima melhor do que eu Eu faço como um homem Amor, 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 amor Eu sei que vai doar Eu sei que vai doar Eu faço como um homem Eu faço como um homem Amor, amor, amor Amor, amor Eu sei que vai doar Eu sei que vai doer Eu faço como um homem 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 Amor em amor Eu sei quem vai doer Eu faço como Eu faço como Amor em amor Eu sei quem vai doer Eu faço como Eu faço como A CIDADE NO BRASIL